Nós vamos continuar falando sobre a inflação com a Alessandra Ribeiro, que é economista da tendência de consultoria. Alessandra, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alessandra, eu vi que estava falando os números do IPCA-15, que é a prévia da inflação oficial, 0,21% em abril, subiu em relação ao mês anterior, dobrou, mas dobrou, subiu uma variação de 0,10% e no acumulado em 12 meses, 2,8%. Mas antes, nós conferimos aí o presidente da Petrobras, Pedro Parente, falando de um novo aumento, atribuindo essa necessidade de reajuste aqui do combustível no Brasil por causa da alta do petróleo no exterior, e isso está acontecendo de fato. Agora, eu queria a sua avaliação em relação ao comportamento da inflação, se a gente pode continuar contando com índices baixos aí nos próximos meses. É, Denise, o quadro inflacionário segue muito benigno. Benigno, apesar dessa aceleração em relação ao resultado de massa, é um resultado muito, muito bom. Quando nós eliminamos os efeitos de itens mais voláteis, ainda aponta para uma inflação subjacente de 2,8%. A gente espera uma certa aceleração ao longo dos próximos meses, bastante alinhada a preços de alimentação no domicílio. A alimentação segue caindo, mas caindo cada vez menos, mas dada a pressão já observada nos preços no atacado, isso deve chegar ao consumidor ao longo das próximas apurações. Então, deve acelerar um pouco. Mas, ainda assim, nós devemos terminar o ano com uma inflação de 3,7%, abaixo ainda da meta, que é 4,5%. Então, pode continuar ainda um ambiente inflacionário bastante confortável. É, a gente viu também o Viga falando das projeções, da expectativa dos consumidores. Eles estão prevendo uma inflação mais baixa, reduziu a projeção, mas acima dessa prevista no geral, não é? É, justamente. Essa inflação é um pouquinho acima do que a gente tem observado nesses últimos meses, né? E é isso. E alimentação, que é um item bastante relevante, é mais ou menos 25% da pauta do IPCA, é um item que vai acelerar um pouco. Mas, ainda assim, Denise, em relação ao passado, ao nosso histórico, ainda é muito tranquilo em termos de inflação. Nós projetamos, por exemplo, para alimentação no domicílio, uma alta de 3,4% no ano. Nós já tivemos anos bastante complicados de inflação do domicílio, acima de 6, 7%. Então, ainda assim, é algo bastante confortável diante do nosso histórico. É, falta uma recuperação efetiva de renda para que as pessoas possam sentir mais essa estabilidade maior da inflação, não é? Sem sombra de dúvida. Esse movimento no mercado de trabalho, ele já está acontecendo, a gente já observa uma recuperação da ocupação, mas ainda com muita informalidade, né? Setor privado sem carteira, por conta própria, mas essa melhora, ela está em curso e deve ganhar um pouco mais de tração ao longo também dos próximos meses, quando a atividade econômica também melhorar um pouco mais. Então, assim, o horizonte, ele é positivo. Claro que, olhando aí, pensando em 2019, tudo depende muito do resultado eleitoral, então a gente precisa ter uma continuidade em termos de política econômica e agenda de reformas. E aí, sim, acho que a gente termina o ano melhor e aí um 2019 também mais promissor. Agora, Alessandra, em relação à taxa básica de juros, é muito difícil que ela caia além desse próximo corte que se espera, com a taxa Selic indo a 6,25% ao ano? Isso, a nossa avaliação é que após esse corte em maio, para 6,25%, o Banco Central, ele deve esperar um pouco, Denise. Então, nós trabalhamos com estabilidade em 6,25%, mas por um período bastante longo de tempo. Nós esperamos uma certa recomposição da Selic só ao final de 2019, porque ainda tem bastante ociosidade na economia, então a economia consegue crescer sem gerar inflação. E essa ociosidade, enfim, é de forma geral, mas especialmente no mercado de trabalho. Então, isso dá tempo para o Banco Central sustentar essa taxa aí bastante baixa por um tempo bom. Então, mas enfim, eu acho que ele deve parar esse movimento até para ter um pouco mais de noção dos efeitos dessa redução toda, porque serão 800 pontos base de queda na Selic para atividade econômica e, consequentemente, para a inflação. Então, acho que ele deve parar esse processo por hora. É, até porque o crescimento não é tão grande assim, tão robusto, é que a inflação também apresenta esse comportamento mais tranquilo. Não há muita margem para grandes ajustes de preços, pelo menos os preços livres, que é aqueles que enfrentam concorrência de mercado. Eu acho que a inflação só não está mais baixa ainda por causa de preço administrado, que aí não depende muito de decisão do consumidor, né? Justamente, Denise, esse ambiente de recuperação da atividade econômica ainda muito gradual não abre espaço para recomposição de imagem e aí uma pressão maior em preços. Não, isso ainda vai durar por um bom período de tempo. Claro que se a gente tiver alguma surpresa do lado da atividade econômica, e tivermos aí um crescimento mais significativo nesse ano, em 2019, pode ser que ele esteja obrigado a subir a Selic um pouco antes do que nós estamos imaginando. Mas mesmo com o cenário de crescimento aí de 2,8% que nós temos para esse ano e 3,2% no ano que vem, ainda ele teria espaço para fazer um primeiro movimento só mais ao final de 2019, em direção a Selic um pouquinho mais alta, mas ainda na casa de um dígito. É certo. Nós conversamos com a Alessandra Ribeiro, que é economista da Tendências Consultoria.